Olá a todas e sejam bem-vindas para o primeiro vídeo de 2018, gente, boa, eu sei, eu vim atrasada, eu sei, já devia ter lançado o meu primeiro vídeo de 2018, eu sei, desculpem, mas não consegui, gente, não consegui e eu própria precisava de um tempinho para ficar um bocadinho off, eu fiz os vlogmas como faço praticamente todos os anos desde que eu aqui estou e sempre que acabo os vlogmas eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de estar um bocadinho em off, preciso de estar um bocadinho afastada das redes sociais, um bocadinho afastada do Youtube, porque eu sinto que são muitos dias a expor-me e não sei, gente, faz-me confusão e eu preciso, vocês já sabem disso, portanto, mas o importante é que eu cá estou e antes de começar este vídeo eu quero desejar um feliz 2018, porque eu não tive a oportunidade de vir cá em 2017, desejar-vos um feliz 2018, portanto, quero desejar-vos antes de mais, antes de tudo, um feliz 2018, um 2018 cheio de coisas boas, espero que vocês alcancem tudo que desejam cheio de amor, cheio de carinho, cheio de saúde, cheio de dinheiro, porque também é preciso, tudo que eu desejo para mim, gente, eu desejo-vos para vocês em dobro ou em mais, que o vosso 2018 seja melhor que o 2017, tão bom ou melhor que o 2017, é sempre que eu peço, quando termina o ano eu peço sempre que o ano que se avizinha seja melhor, tão bom ou melhor que o ano que acabou, porque eu agradeço sempre tudo que tenho e se apareceu na minha vida é porque teve que ser, é porque estava destinado, portanto, é isso. Mas antes, outra coisa que eu vos quero dizer antes de vos mostrar as minhas prendinhas, sempre que eu sei que vocês vão aqui para ver as minhas prendinhas, porque vocês pediram, é que eu já tenha vencedora do perfume que eu sorteei e eu, juntamente com a minha cunhada, a Vera, que tem uma página de Facebook da Avon, vou deixar aqui para vocês seguirem, se não ainda não estão a seguir, ela faz imensos passatempos por lá, dinamiza muita página, mostra-vos muita coisa, se vocês não seguem, está aqui para seguirem. E antes de começar este vídeo, eu quero vos dizer que eu já tenho a vencedora do perfume que eu estive a sortear nos meus vlogs, mas eu não vou dizer já, eu vou dizer assim mais para a frente do vídeo, mas, gente, nada de passar o vídeo à frente, ok? Nada disso. Tenham calma, vamos ver meus presentes, que foram os que vocês me pediram para ver e depois passamos então para a vencedora do sorteio, ok? Então, vou começar por o que eu estou a utilizar. Estou a utilizar um colar que foi o André que ofereceu-me, que foi que comprou para a Margarida me oferecer, o colar de Isman, é da... deixa-me já tirar daqui para o lado, se não depois eu esqueço, esqueço-me. É da Stone, é de prata e tem assim uma caligrafia que eu gosto bastante e depois no meio do Man, no O, tem um brilhantezinho que eu gosto mesmo muito. Continuando no André, porque se não depois eu perco-me, assim vocês já sabem tudo. E ela ofereceu-me também uma conta para a Pandora, que por acaso eu ainda não pus, não sei porquê, porque ofereceram-me outra conta que já está a ser utilizada, mas eu mostro-vos mais um bocadinho. Deixa-me só abrir aqui. É uma conta que praticamente toda a gente tem Pandora, tem esta conta, porque simboliza o quê, minha gente? Simboliza o dinheiro, é um saquinho de dinheiro, porque todos nós precisamos do dinheiro, não é o mais importante, mas precisamos dele para viver. Portanto, eu resolvi que eu precisava de um saquinho de dinheiro na minha Pandora e o André ofereceu-me. Não era isto que ele me queria oferecer, ele queria-me oferecer uma conta que eu já quero há muito, muito, muito tempo, mas que nunca está sempre esgotado, que é a conta do infinito que nós temos na nossa... que nós temos na nossa tatuagem. Mas não há, e há falta de, ele ofereceu-me um saquinho de dinheiro. E ofereceu-me também, por último, mas não menos importante, ofereceu-me um anel da Pandora, vou-lhe por aqui, é mais prático. Foi assim nesta caixinha, típico, como vocês já sabem, que é este anel assim, eu sei que vocês estão longe, mas eu vou fazer um plano aproximado. É um anel que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Ai, meu Deus. Sempre gostei bastante deste anel. É um anel que muita gente utiliza para pedidos de casamento e tudo mais, mas gente, eu sei que não é um pedido de casamento, mas eu gosto muito de o ver assim na mão, gosto bastante. E conjugado com o vermelho, adoro. Gosto muito mesmo. Passando então à outra prenda que eu já estou a usar, que é a conta da Pandora que a minha filhada me ofereceu, que é assim, onde é que está? É esta quantinha aqui, que é um E, de Elsa. Ainda nos meus cunhados, ofereceram-me assim este embrulhozinho, que vem bastantes coisas, começando com a coisa que eu mais gostei, gente, a sério. Né, Joana? Porquê que eu mais gostei? Tcharam! Não é só a caneca mais fofa que vocês já viram? Digam, não é só a caneca mais fofa? É, pois. E mais, eu ainda não usei, está aqui ainda, direitinho, para eu vos mostrar, porque eu, sempre que eu recebo as prendas de Natal, eu nunca uso até fazer o vídeo de compras e foi isso que eu mesmo fiz, eu deixei aqui. Mas, ao que parece, os olhos mudam quando se põem bebidas quentes, tipo, tão cute, gente, tá bom. E ofereceu-me ainda também mais duas coisinhas. Uma delas é este relógio, todo glitter, todo ele cheio de glitter, super lindo. Gente, eu sei que isto é cheio de glitter, mas eu vou usar isto ao dia a dia. Não quero nem saber, eu vou usar. E ele é, assim, todo a bracelete cheio de glitter e depois aqui o mostrador é prateado, gosto bastante. É da Avon, para quem quiser saber. Para quem quiser comprar é só falar com a minha cunhada também. E deu-me também ainda, da Avon, uma caixinha, que, gente, eu digo-vos uma coisa, esta caixa é só a coisa mais fofa, sério, é o embrulho mais fofo que eu recebi até hoje, juro-vos. É, assim, esta caixinha, que abre assim, tiramos e tem uns brincos, que é umas perlosinhas prateadas também, super fofas. Adoro, faz para andar com o relógio, gosto bastante, muito obrigada. Passando para a prenda que a Maria, que é a namorada do meu irmão, me ofereceu. Vocês já conhecem a Maria, ela já fez vídeos aqui comigo, portanto, é só irem lá ver, eu vou deixar aqui a passar. Ela ofereceu-me duas coisinhas, eu acho que foi isto que ela me ofereceu, porque ela e a Marisa, a Marisa e o meu irmão, ofereceram-me a ambos maquilhagem. E eu posto dentro do saco. E eu, às tantas, eu já nem sabia se foi este conjunto que ela me ofereceu. Eu sei que foi esta paleta, agora se não se foi com isto. Ou com outra coisa que eu vos vou mostrar a seguir, é que eu não sei. Mas, de qualquer das formas, fica aqui. Maria, se não foi, desculpa. Mas eu acho que foi com isto. Isto é o quê? É um spray da NYX, que é para pôr a maquilhagem em mate, para retirar os brilhos que nós temos. Que eu nunca experimentei, não sei se funciona, se não funciona, mas tinha bastante curiosidade. Portanto, ela ofereceu um. Gosto muito, gosto muito, tipo, obrigada, gostei muito por poder testar. E a coisa que eu mais estava ansiosa, gente. Portanto, esta prenda, eu vi assim no vídeo e eu fiquei, meu Deus, eu quero aquela paleta, eu preciso daquela paleta na minha vida. Eu sei que eu não preciso, porque eu tenho muitas paletas, mas eu preciso sempre, não é? Nada é igual a ninguém, nada é igual a nada, não há sombras iguais. Portanto, eu precisava desta paleta da minha vida. E eu até tentei a comprar, mas ela estava esgotada. E a Maria conseguiu comprar. A sério, o máximo. Que é esta paleta da Makeup Revolution, a Sophie X. Eu vi um tutorial da Lily Makeup a fazer com esta paleta. Gente, eu fiquei rendida, juros, fiquei rendida. Ela vem, bem, ela vem, ela vem 24 cores. É bem grandinha, olha para isto. É muito grande. E depois, é assim, tem estas cores lindas e maravilhosas. Gente, não é só a coisa mais linda do mundo. Ainda não usei, está intacto. Estou morta por usar, mas está intacto. Meu Deus, estes laranjas, estes castanhos, este rosto. Oh, Jesus. Eu vou usá-la hoje, vou usá-la sem dúvida. Muito obrigada, Maria. Gostei bastante. Outra coisa que eu não sei se realmente foi a Marisa e o meu irmão que me ofereceram ou se foi a Maria, foi este pó compacto da NYX. Mas lá está, vocês estão a ver na mesma. Este pó compacto da NYX é o HD. Eu também já estava muito curiosa para experimentar. Falo muito bem dele. E eu, curiosa como sou, também pus lá na minha wishlist e a Marisa ofereceu-me. É o Translucid. Também ainda não experimentei, está na embalagem, está intacto. E depois ofereceu-me uma coisa, gente, que eu não tinha nenhuma. Mas também falam maravilhas dela. E eu nunca sei porquê, nunca comprei, nunca... Não se deu a oportunidade, havia sempre outras coisas que eu preferia trazer primeiro. Mas a Marisa comprou-me. E, gente, vou-vos dizer-vos que rendida é esta paleta, que é a Zoeva Matte. Sério, ela é linda, meu Deus do céu. Ela é linda. É linda. Tem menos sombras que a paleta que a Maria me ofereceu, mas, opa, sério, é linda, é linda. Enquanto esta é matte, esta que a Maria me ofereceu é matte e shimmer. Mas, ambas são giras. Ambas fiquem, meu Deus, eu quero tanto, eu gosto tanto, obrigada. Opá, sério, eu gostei muito, 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 muito. Tem maquilhagem, não é? Tipo, que não? Então, passando às prendas que os meus pais me ofereceram, porque, gente, eu este ano fui uma boa menina, de certeza, absoluta que eu fui uma excelente filha, porque os meus pais este ano deram muitas prendas. Nossa Senhora, estou a admirar. Eles costumam-me dar dinheiro, mas este ano deram-me prendas. E, então, agradeço imenso, fico contente da mesma, porque eu adoro quando as prendas são surpresas, juro-vos, adoro. Então, começando por um artigo de roupa, que foi o único artigo de roupa, não, não foi o único, foi o, foi o, foi o, tive dois artigos de roupa que recebi. Um deles é esta capa de mini, olhem para isto. Margarida, quando me vê com isto, fica louca, começa logo a mini, a mini, a mini, a mini. Meu Deus, gente, isto é tão fofo, é tão quente, é tão bom de andar em casa, juro-vos. É mesmo muito bom de andar em casa com isto, é mesmo muito, meu Deus, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom mesmo. Ó, gostaram-me também, esta mala da Parra Flávia. Eu sou viciada neste tipo de padrões. Quem me segue, viu já uma bolsa que eu comprei, há, bom, bem aqui, há dois aditos. Também assim, logo a seguir ao Natal, provavelmente deve ser as minhas compras de Janeiro ou as minhas compras de Fevereiro. Também tenho uma mala super parecida com este padrão, que é até o meu porta-moedas. Tenho outra mala que eu comprei muito recentemente, recentemente, como quem diz, não é? Deve ter aí os seus dois, cinco, seis meses. Também deve estar alguns nas minhas compras. Eu acho que na minha thumbnail, que é a foto de capa do vídeo, eu estou com uma mala a mostrar, que também tem assim um pequeno padrão deste. Eu sou viciada assim neste tipo de padrões com minimalistas, com pequenas coisinhas, com assim flores. Gosto bastante, sério, juro-vos, gosto bastante da mala e ela é muito, muito grande. Assim não parece, mas ela leva muita coisa, como vocês podem ver, é muito, está cheia de bolsos. Para quem gosta de malas com bolsos, ela é uma boa mala para isso, porque ela tem bastantes bolsos. Olhem para isto, está cheia de tralha, não liguem, acabei de vir da rua. Gostei muito, muito, muito da mala, fiquei in love com ela. Ofreceram-me também um saquinho, porque eu quando vi, eu fiquei, não, não posso, a minha mãe foi à Sephora sem mim, que foi este saquinho aqui. Eu fiquei tipo, gente, fiquei chocada da minha vida, porque a minha mãe é aquela pessoa que... Eu vi quando digo da minha mãe, isto é a prenda dos dois, mas a minha mãe é que vai comprar, porque o meu pai não tem paciência para shopping. Eu quando vi este saquinho, eu fiquei, a minha mãe foi à Sephora sem mim, nossa, que a minha mãe está crescida. Porque ela não vai, a minha mãe não gosta de maquilhagem, não é assim. Ela maquilha-se, por exemplo, em dias de festa e tudo mais, ela pede-me mesmo para eu lhe maquilhar, mas o dia-a-dia ela apanha só assim, um BB Cream e pouco mais. Então, eu quando vi que ela foi à Sephora sem mim, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, estou chocada. Mas ela ofereceu-me assim, que é este eyeliner da Kate Von Dicke. Quem me conhece, quem me conhece, não, quem viu a minha wishlist, viu lá este eyeliner, gente, este é, pelo que me parece, este é o eyeliner da vida e foi o único produto que eu experimentei até hoje, que eu experimentei, que eu experimentei após ter recebido. Eu não aguentei, eu experimentei no próprio dia, eu fiz um eyeliner no próprio dia, 5 minutos antes de ir dormir. Eu sei, eu não devia estar bem na cabeça, mas eu fiz, gente, eu estava muito curiosa, já tinha experimentado várias vezes na mão. Então, eu via que ele era super preto, com uma ponta super fininha, dava para fazer traço fino, traço grosso, dava para fazer o que nós quiséssemos e eu não aguentei a curiosidade e foi o único produto que eu experimentei antes de vos fazer aqui o vídeo, sabe? Fiquei in love, estou a usar. Tenho usado todos os dias, todos os dias, até estou a ver quanto é que isto me vai durar. Deu-me também um batom, porque, né, não faz nada para batons, a minha mãe conhece-me. Deu-me um batom que o meu está mesmo ali nas últimas, das últimas, das últimas. É o batom que eu estou a utilizar no momento, é o 27 da Sephora, da linha Lipstain. Sou viciada neste batom, é o meu batom favorito do momento, gente, estou in love com este batom e o meu está nos últimos, dos últimos, dos últimos. E a minha mãe deu-me graças a Deus para repor ali o meu stock. Portanto, eu tomo em este conjuntinho da Make Up For Ever, que é uma marca que eu nunca experimentei, aliás, experimentei sim, minto. Experimentei um eyeliner deles, um eyeliner não, minto, uma caneta de lábios, um lápiz de lábios. O eyeliner que eu tenho é da Make Up For Ever, não é da Make Up For Ever, é da... Ai, como é que se chama? É daquela marca que vende, não vende na Sephora, vende na Perfumes e Companhia. Gente, não me lembro, mas eu vou deixar aqui a passar. Nunca tinha experimentado assim grandes coisas desta marca e fiquei muito curiosa com este conjuntinho e também estava na minha list list. Este conjunto vem, um, dois, três, quatro, cinco produtos que diz que são os must-haves da Make Up For Ever, que vem, então, um pó translúcido, vem o primer que é o passo 1, vem o lápis preto que dizem que falam maravilhas dele, vem uma máscara de pestanas que é Excessive Lashes e vem um batom que provavelmente é o que eu vou menos usar, porque é assim um batom vermelho, muito clarinho, não é aquele vermelho puxado, como eu gosto daquele vermelho carregado, aquele vermelho, sabem? Aquele vermelho mais sangue, mais escuro, então provavelmente não vou usar tanto, mas claro que vou usar na mesma, mas de todo o resto, gente, fiquei super contente, acho que são de tamanhos bem bons para experimentar, fiquei mesmo muito, muito contente com esta prenda, claro, fiquei contente com todas, mas fiquei mais surpreendida por a minha mãe ter ido à Sephora, sozinha, sozinha, fiquei mais surpreendida por isso. Por último, mas ainda dos meus pais, ofereceram-me também aqui o miminho da Body Shop, que por acaso eu ofereci este miminho à minha mãe, e eu não, foi a Margarida que ofereceu à minha mãe nos anos, que é este assim, este conjuntinho que bem, que bem, outra vez que o bem, 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 que vem um lip butter e um creme de mãos da linha Karité, que eu fiquei viciada nesta linha de Karité, quando andava ali aos presentes de Natal e eu andei a experimentar e nunca tinha experimentado esta linha, fiquei viciada. Por último, de todas as prendas, e acho que não me estou a esquecer de nada, eu sei que ainda falta aqui prendas do meu irmão, da Ana, ou de uma amiga minha, que todos eles já me disseram que me iam oferecer, mas que ainda não estavam comigo, portanto, depois eu mostro-vos num vídeo futuro, ok? Porque eu não quero deixar ninguém de não mostrar, não é? Eu acho que eu vos vou mostrar tudo, mas não me estou a esquecer de nada, portanto, se me esquecer de alguma coisa de alguém e a pessoa tiver a ver este vídeo, desculpem, foi lá por cima, mas eu acho que não me estou a esquecer de nada. Mas pronto, por último, mas não é menos importante, nós costumamos ficar a fazer aqui em casa o amigo oculto e a estar no amigo oculto calhou-me o meu irmão, ele é que era a amiga oculta dele, não. E ele era o meu amigo oculto e então ele ofereceu-me um cascol que, tipo, nem ele sabe o irmão que tem, eu ando sempre ou de cascol ou de mantas, até ultimamente tenho andado mais de mantas, mas ofereceu-me assim este cinzento, e gente, cinzento dá com tudo, é uma cor super gira e gosto bastante. Olhem para isso. E ele até é, ai que bem que eu ia dizer, ele até é larguinho, portanto, se eu quiser posso mesmo fazer assim, não é? Como eu costumo fazer com os meus lenços. Gosto muito, gosto muito, é muito macio, gosto bastante. E foi isto, vamos passar então para a vencedora, que eu sei que é o que vocês mais querem saber neste momento, porque vocês vão ver este vídeo e tal e podem estar a pensar, Ai, mas será que fui a vencedora? Ai, será que não fui? E será que fui eu? Será que... Não, vamos só ver, não é? A vencedora do sorteio que eu estive a fazer durante os meus vlogs de 2017 foi a Catarina Teixeira. Se a Catarina não me contactar até dia, até dia, até o prazo das 48 horas, este vídeo sai, ela tem 48 horas para me contactar, se ela não me contactar nessas 48 horas, eu vou ter que selecionar outra vencedora e aí sim a vou divulgar a vencedora na minha página de Facebook ou na página de Facebook da Vera, eu acho que ela não se vai importar, mas uma ou outra vamos divulgar, portanto, fiquem atentas porque pode haver esse risco da pessoa não contactar a hora, já aconteceu imensas vezes, tenho imensa pena, mas regras são regras e têm que ser cumpridas, não é? Da minha parte é tudo, espero mesmo muito que vocês tenham gostado de ver as minhas prendinhas de Natal. Digam cá em baixo qual foi a prendinha de Natal que vocês receberam e que mais gostaram, se foi aquela prenda que vocês estiveram a pensar o ano todo, se foi uma prenda que foi super surpresa, que vocês não estavam mesmo a contar, digam cá em baixo qual foi a prenda que vocês receberam e que mais gostaram. Espero muito que vocês tenham gostado de ver este vídeo de prendinhas, voltámos para a semana para mais um vídeo, ou ainda esta semana, não sei como é que as coisas vão correr, porque é assim, eu só se abro, nós nos vemos no próximo, tchau, tchau!